Muito obrigado por visitar o projeto Juventude Solar e muito obrigado pela sua colaboração. Se você puder nos ajudar, convide os seus amigos, convide os seus familiares a entrarem também, a conhecerem o projeto e a fazerem também a sua doação para que o projeto cresça o mais rápido possível. Juventude Solar, energia renovável. O Greenpeace agradece. Juventude Solar